Porque como isso está ficando registrado, vamos de novo, talvez pela décima vez, fazer um esclarecimento para que não confundam, como muita gente confunde, o Paranauê, Paranauê, Paraná, olha só. Não confundam. Ah, porque essa música não foi o Genaro que fez, porque essa música já existia lá desde 1500. Olha só, o que existia desde 1500 era uma marcha militar. Meu nome é Genaro Raimundo Pue. Meu Raimundo é com isso, que ainda é altivo, né? 80 anos de idade, nascido em 1934, em Salvador, na maternidade, doutor primeiro que eu soube. E é assim que começamos a nossa homenagem. Com o grande mestre Genaro, o criador da cantiga Paranauê. Genaro Raimundo Coelho nasceu no bairro de Nazaré, em Salvador, Bahia, em 21 de junho de 1934. Veio ainda muito pequeno para o Rio de Janeiro com a família, que se estabeleceu no bairro de bom sucesso. Entretanto, aos 10 anos de idade, teve de voltar para sua terra natal onde começou sua vida como trabalhador. Após muitas dificuldades para conseguir trabalho em Salvador, voltou para o Rio de Janeiro, aos 19 anos, e vai morar com sua madrinha no bairro de Higienópolis com o objetivo de conseguir melhores oportunidades profissionais. Assim que chegou, se alistou no exército, e mais ou menos nesse período conheceu o mestre Arthur Emílio, que morava na época, na Avenida dos Democráticos. Reunindo-se com Emílio, Valdemar Santana e outros, nos autos da farmácia Rio Novo, esses jovens compartilhavam o interesse pela capoeira e outras artes marciais. Frustrado com a derrota que teve na luta contra Robson Grace, Arthur foi motivado pelos amigos a ensinar capoeira. Mestre Genaro se tornou seu aluno e participou. A partir de 1955, de apresentações de capoeira, a primeira sendo na Associação Cristã de Moços, a ACM, na Lapa. Com Arthur Emílio, de já uma bandeira e vilela, participou do show A Noite dos Escravos, na TV Rio, em 1957, a convite de Haroldo Costa. Não demorou muito para que Genaro conhecesse o mestre Paraná, Osvaldo Lisboa dos Santos, com quem aprendeu a tocar berimbau. Paraná muitas vezes assumia a direção da bateria na roda de Arthur Emílio e Genaro o acompanhava. Era exímio tocador de pandeiro e tocava berimbau na roda e nas apresentações. Genaro também participou de excursões desse grupo de capoeiristas e percussionistas quando foram convidados por Abraão Medina para levar sua arte a países como Portugal, México, Alemanha, França, entre outros. Em uma das apresentações, no Rio, com Tom Jobim, Caetano Veloso, Maria Bethânia e outros músicos e compositores da MPB, Genaro, no calor do momento, compôs uma nova versão da música Paranáê, de domínio público. Aproveitando o refrão homônimo a seu mestre de ritmo, cantou a música com letra nova, se referindo ao mestre Paraná, que na ocasião havia faltado a seu compromisso causando um grande desfalque na bateria e forçando Genaro a assumir a direção do ritmo. No vídeo a seguir você pode conferir mais sobre a história dessa música e a versão da mesma cantada pelo próprio mestre Genaro. O que é que eu fiz assim, de repente, com raiva do Paraná, né? Deve a gente dar a mão naquele dia. Você está vendo aí essa fotografia do Caetano Veloso, Alventane, esse pessoal todo? E no domingo seguinte, estava lá na academia, o conjo vivo, o Guido, o Guido, eu estava com aquela tumba toda e a gente aguardando o Paraná, né? Que era o chefe do índio, o Paraná, como era festeiro, isso era era. Se você estava em casa, você adora, umas 40, 10 horas, é. Até tudo deu ao Paulão, que era criança agora. Ele era, ele era, ele era, então saiu a música, o Paraná. Paranáê, 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 Paraná, Paranáê, Paraná, Paranáê, Paraná, Paranáê, Paraná, Paranáê, Paraná, vou-me embora, vou-me embora, Paraná, como já disse que vou, Paraná. Mestre Genaro nos deixou em 2022 e deixou seu nome marcado na história da capoeira. Um bamba do Rio de Janeiro. E você? Conhecia esta bela história? Deixe nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Como presente, deixamos um esclarecimento histórico pra você. Para que não confundam, como muita gente confunde, o Paraná, 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 olha só. É Paranáê. Isso. Não confundam. Ah, porque essa música, não foi Genaro que fez, que essa música já existia lá desde 1500. Olha só. O que existia de 1500 era uma marcha militar. Era um ritmo de marcha militar. que os soldados escravos que foram pra aquela guerra lá do Paraguai lá e coisa, que vinham cantando e que o ritmo Paraná, o E, era uma saudação ao Rio Paraná, de onde ele vinha. Diferente do Paranáê, 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 que Genaro fez, por quê? Academia do Arthur Emílio, ele conta melhor do que eu, Academia do Arthur Emílio, onde estavam esperando lá, é, 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 Vinícius Moraes, Tom Jobim, entendeu? E o chefe do ritmo era Paraná, Paraná não foi, Arthur Emílio foi, jogou a bomba pra cima de Genaro. Genaro, porra, como é que eu vou substituir Paraná, que se vira, aí Genaro com raiva, Paranáê, Paranáê, Paraná, vai me embora, vai me embora, Paraná, Genaro, vai.